Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, fazendo mais um vídeo pro canal, mano. Tamo aqui no PigRP Infection, lembrando que isso aqui não é de item grátis, mano. Eu vou começar a falar no comecinho pra galera entender. Então, inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, vira membro, que eu te aceito no Roblox. Vira membro, então vamos lá pegar, mano. Deixa o like aí, bora 36k, mano. Nós tá quase pra bater a meta de 40k. Você vai nascer aqui nessa sala aqui. Beleza, depois que sair lá, você vai vir aqui, ó, nesse roadmap aqui, mano. Você vai vir aqui, vai teleportar aqui no meio da rua, você vai subir nessa escada aqui, mano. Lembrando, deixa o like aí, mano, se inscreve se não for inscrito. E ativa as notificações, vira membro, que eu te aceito no Roblox. Beleza, você vai subir aqui, mano, é bem fácil pegar aqui esse negócio. Beleza, você vai subir aqui, cuidado que ali, mano, tem... Mano, por que eu tô atravessando a parede, doido? Isso aqui tá errado, bora até fazer um parkourzinho aqui, então. Acho que tem que fazer um parkourzinho, você não pode pisar nele, não. Você vai fazer um parkourzinho, eu vim aqui atrás, aqui, atrás dessa placa aqui, vai ter um buraco aqui, mano. Não, é meio que um buraco, sei lá, você vai entrar aqui, você vai entrar aqui nesse portal aqui, tá vendo? É só você passar aqui no portal, que você já vai tá entrando, ele vai te teleportar. Beleza, mano, vai te teleportar aqui pra esse lugar escuro aqui, mano. Você tem até uma lâmpada aqui, tem até uns caras aqui. Você vai chegar na árvore, mano, é, acho que é essa árvore aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo essa árvore aqui? Você só vai encostar nela aqui, você já ganha o emblema. Bora ver se é essa árvore aqui, mano. Lembrando que não, não é essa árvore aqui, mano. Agora tem que procurar aqui, ó, mano, é cheio de árvore, doido. Mas só você ir nessa que tá mais perto. Beleza, mano, é essa árvore aqui, doido, mano. Eu tenho até um inscrito aqui, ó, mano, o Naruto Mara aqui, ó, mano. Ó, vou te mostrar certinho aqui, mano, qual que é, eu vou te mostrar desse pau ali. Pra você vir certinho aqui. Deixa eu ver se tem como dar reset aqui, tem como dar reset. Eu vou tá dando reset, eu vou mostrar pra vocês a árvore, mano. O cara tá até tirando a print ali comigo. Beleza, você vai nascer aqui, mano, é só você pegar reto aqui assim, ó, diagonal aqui. Não precisa nem reto assim, nem reto assim. Você vai indo reto, diagonal aqui, mano, aí você vai passar pela primeira aqui, mano. Tá vendo, tem a primeira aqui, que é essa daqui, passou a primeira. Aí passou a segunda aqui, ó, tá vendo, que é essa daqui, é a segunda. Passou a segunda, você vai na terceira, mano, a terceira que é essa daqui, ó, do meio aqui, ó. Ou então, se você não conseguir acertar, é só você ficar encostando nas árvores que agora vai tá conseguindo pegar, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês lá o que que ganha, mano, com esse emblema que você ganha negócio lá no servidor. Aqui, mano, achei ele aqui, mano, eu até passei direto. Se ela vir aqui nesse roxo, tem esses dois pontos de interrogação aqui, você vai entrar aqui dentro. Lembrando que você só pode entrar aqui dentro depois que você conseguir o negócio lá, mano. Acabou até que resetando o nome pra mostrar muito. Então, galera, o vídeo ficou por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Mano, o PigRP vai tá na descrição. Então, só pra você pesquisar aí, Pig, Roleplay, Infection ou outro. É, o daqui é o Infection. Isso aí, valeu, falou, nós tamo junto e tchau. Então, vamos lá.